Pega a Nina, o rato e a Nina, pega a Nina, pega a Nina, o cachorro gostou dos ratinhos, a gente vai no shopping e compra ratinho pra casa, mas ó, viu? Ah, coitado do moço, tava com a bacia de rato, ainda não vendeu quase nada. Tava com o que não, Fernanda? Uma bacia de bichinho. De ratinho? Oquinho, não é pra comer a linha não, é pra comer o rato. Caramba, brincadeira, viu? Olha a Nina, pega a Nina. Mas é uma, isso aqui é um carnaval essa casa, olha. Jogo de São Paulo, quase chegando, elas brincando de ratinho com os cachorros. Ó a Nina. Ela quer pegar os ratos. Enquanto isso, o Beto tá aqui, ó. Embaixo da mesa. Mas é um mariquinha mesmo. Tá com medo, medo. O bichinho.